Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês já foram buscar o novo material impresso na escola? Quem ainda não foi, entre em contato com a professora, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do A.E. para os alunos do quarto ano e trouxemos algumas adequações para vocês. Vamos lá? Olá, vocês aprenderam essa semana sobre uma aventura incrível do texto Trancado entre Múmias, não foi? Em língua portuguesa? Para vocês resolverem algumas atividades, peçamos para que vocês ouvem a videoaula da professora quantas vezes precisarem, ok? Peça para o responsável voltar a videoaula para vocês compreenderem melhor. Para resolver o exercício 4, 5 e 6, porque o 1, o 2 e o 3 vocês já fizeram com a professora, não é mesmo? Trouxemos aqui as opções de múltipla escolha, tá? Vocês deverão colocar no material impresso as nossas respostas, ok? Quem consegue fazer sozinho vai assinalar um X na resposta certa. Quem precisa da ajuda do responsável, peça para que o responsável faça a leitura para vocês estarem assinalando a correta. Para os exercícios das páginas 13 e 14, vamos lá. Já tem as alternativas, não é mesmo? E para ficar mais acessíveis, vamos eliminar uma alternativa de cada questão, tudo bem? Assim, vocês deverão ficar entre duas e colocar um X na resposta correta. Ah, vocês aprenderam sobre ortografia, não é mesmo? Para aprender rápido, é importante que você escreva e leia bastante para memorizar a escrita das palavras com G, G e G, não é mesmo? Para realizar o exercício da página 17, ok? Vamos lá. Vocês deverão formar a palavra fogo, vocês vão formar fogueira. E essas daqui, vocês completarão em verde e o eira. Agora que tem a primeira de cada terminação pronta, vocês deverão continuar a realizar o restante das palavras, tudo bem? Agora nós vamos passar para a matemática. Vocês aprenderam essa semana sobre multiplicação e divisão por 10, por 100 e por 1.000, não é mesmo? Vamos lá. Para se tornar mais fácil e acessível para você, vamos colocar aqui o quadro com já as pistas para que você completa. Siga o modelo, veja só. 10 vezes 9, 90, não é mesmo? O zero fica na unidade em vermelho e o 9 ficará em verde na dezena. Perceba que quando é multiplicação, o algarismo vai aumentando. O algarismo aqui 9 vai aumentando. Agora vocês deverão fazer os demais. Para o exercício 7 e 8 da página 149, vamos usar aqui na multiplicação. Primeiro, vocês vão completar o zero no primeiro número. Vamos lá? Para o exercício 8, é o contrário. Vocês deverão colocar os zeros no final, tudo bem? Para o exercício da página 151, agora são com as divisões. Novamente, vamos colocar no quadro de valor. E para realizar essa divisão, vamos eliminar alguns zeros. Veja só. O primeiro, 900, vamos dividir por 1. E o próximo, 990 por 1. E o C, 9 por 1. E vamos colocar as respostas no seu quadro, no seu lugar. E o importante é que vocês respondam que o algarismo 9 tem seu valor diminuído. Porque quando é divisão, ele vai diminuindo. Agora foi solicitado pela professora para que vocês respondam quantos grupos de 10 caminhões cabem em 80 caminhões. Vamos trabalhar essa proposta no concreto. Lembra disso? Concreto a gente vai estar desenhando. Olha lá. Vamos colocar de 10 em 10 os caminhões. Então, vamos ver quantas vezes conseguimos colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ficou? Quantos grupos? 8 grupos. Muito bem. Quero que você faça o desenho aí. Bonitinho, com capricho. E mande foto para nós, professores, que estamos esperando a atividade de vocês. Vamos passar agora para a atividade da página 154. É uma situação problema. Vamos eliminar de 252 o número 2. Vamos distribuir 25 ovos dividido por 6. Porque cada cartelinha tem 6 ovos. Então, ficará 25 dividido por 6. É igual a 4. E sobra 1. Olha como assim fica bem mais fácil para você resolver. Agora, vamos para o desafio da página 160. Você deverá encontrar entre esses homens quem é o chefe. E temos algumas dicas para encontrar. O chefe, ele tem bigode. Então, vamos cancelar e riscar quem não tem bigode. Ele está de chapéu. Vamos tirar quem não está de chapéu. Vamos tirar quem não está segurando uma lata de tinta. Ele está? Ele pinta com um rolo. Então, vamos tirar quem não pinta com um rolo. E agora? Quem sobrou é? Ah, você já acertou. Então, você deverá colocar a letrinha, a opção, na resposta. Quem é o chefe? Agora, vamos passar para a aula de ciências da página 209. Vocês aprenderam sobre as plantas precisam de luz. Olha lá. Ela precisa de sol, de água. E vocês aprenderam que elas realizam os dois processos ao mesmo tempo. A fotossíntese e a respiração. Agora, para vocês realizarem a atividade da página 215, tá? Trouxemos algumas palavrinhas que vocês aprenderam durante a semana na aula de ciências. Vocês ouviram sobre o gás, oxigênio, alimento, plantas. E agora, vocês vão responder lá no gráfico quais são as respostas. Ah, você já encontrou plantas? Então, vamos eliminar. Assim, vocês farão com as próximas. Então, eu coloco aqui e já vou riscando aqui do lado. Para o caça-palavras da página 217. Também já oferecemos aqui o banco de palavras. Veja só. E respondemos algumas lá. Por exemplo, na vertical, 1, clorofila. Na horizontal, 2, glicose. Agora é com vocês. Porque já deixamos a primeira letra destacada para facilitar para vocês. Chegamos ao final de mais uma aula do atendimento educacional especializado. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, entre em contato. Que vamos adequar conforme a sua necessidade. Tá ok? Muito obrigada. Um grande abraço. E fica com Deus.